Vou aproveitar que eu tô passando aqui nessa calçada, uma calçada que eu sempre reclamei e tem esse problema aí de água saindo dela o tempo todo, né? Vocês acham que é só uma pocinha, né? Em vários pontos lá em cima tem água saindo e, bom, além da sujeira, né? Claro, mas o principal é a água, né? Essa água deixa a calçada escorregadia. E de onde que vem essa água? Essa água vem aqui desse terreno, um terreno aí de 150 metros de frente e, infelizmente, aí o dono abandonou, né? E a calçada, é claro, né? Não tá nem aí. Então, quando tiver saindo água, é o azar de quem passa aí, né? O que que acontece? A maioria das pessoas nem sequer passa aqui, né? E olha o estado, olha o estado, olha o estado de água acumulando aqui, ó. O pior é que tem uns buracos, tem umas deformações que acumulam o lodo, né? E vai indo, né? Uns lugares piores aí que os outros. Então, assim, vou simplesmente cobrar novamente aí do novo subprefeito. Ou melhor, do novo prefeito, né? Porque o subprefeito não faz nada e o novo prefeito provavelmente não vai fazer nada, né? Fernando Haddad, vamos ver qual a diferença aí em relação ao caçado, né? Aí você vê a diferença quando acaba um terreno, por exemplo, aqui, né? Chegando aqui. Olha a outra calçada, que maravilha. Sem água, limpa, tranquila. Você prefere andar numa calçada assim? Ou, ou, ou assim. Você que escolhe. Olha a situação. E aí Tchau, tchau Tchau